Dou muito bem, por exemplo, com o Talocha, que a gente costuma brincar com ele, que é o fanhoso, porque ele fala sempre com o nariz. Ele mandou-me uma mensagem. Eu vou ver o que é que vais dizer agora e eu tive que entrar lá. Eu ouvi dizer que tu o imitavas bem, o Talocha. Muito bem. Então o diz lá. Ah, Matinhas, o que é que vás a comer, Matinhas? Ele na segunda-feira vai-me matar. Segunda-feira vai-me matar agora. Só mais um bocadinho. É, pá, não pode, não vai para o YouTube. Já está, isso já está. Se ninguém quiser, ponho eu.